Eu vou te dizer, você finge que não sabe Nunca julgamos, mas passaremos de fase O mundo gira tanto, que ficamos tontos Seguir essas leis sempre nos traz É como viver, uma eterna neurose Nunca quis te ter, só como uma posse Sua face divina É meta que afeta a mina Nesse campo de visão Se faz de cego e me reparte Nessa contramão, solta minha mão E deixa que a razão me atropele Sua presença acalma e fere Em mundo no sinto de culpa e desprezo O ato de amar e se isolar entre as partes Em meio aos meus cacos me deletem Em meio ao libido que ter o homem perfeito Sua qualidade é semelhante ao meu maior defeito Falha se criam conceito Gritemos nosso silêncio em uma só voz Recordaremos até do após Lembra quando reparte conti suas dores Soi em mim salvador e algoz Um moço lindo, alma feroz Lembra que a escuridão é o que traz beleza A escuridão é semelhante ao meu maior defeito A escuridão é semelhante ao meu maior defeito Quando eu me perco É que eu me encontro Tem coisas que eu sei Mas eu não te conto Eu não quero te envolver Nas minhas psicose Hoje eu resolvi Tomar mais uma dose Uma dose de vida Me mostra uma saída Eu tô num debate constante com meu subconsciente Às vezes eu me sinto um louco indelinquente Eu vou seguindo em frente sem ter medo do perigo Eu descobri que eu sou o meu melhor amigo Eu tenho mais de mil motivos pra enxugar minhas lágrimas Uma atitude vale mais que mil palavras Quem te oferece o mundo não conhece a trajetória É um presente de grego num cavalo de Troia Eu não consigo ver Mas já posso sentir Eu digo glórias, glórias E sei que Deus está aqui Num sorriso do mendigo Na depredo milionário Nas palavras de incentivo de um revolucionário Dentro do armário se esconde o grande medo Debaixo da minha cama Tenho milhões de segredos Todos meus heróis morreram por algum motivo É preciso compreender que a força tá no coletivo Mais uma noite de sonho Mais uma noite de sonho Numa sinfonia armor Mais um mestre de cerimônia Dentro dessa Babilônia Oh Babilônia Te dizer algo que você não sabe Sua maior riqueza tá na simplicidade Quando eu me perdoa É que eu me encontro Tem coisas que eu sei Mas eu não te conto Eu não quero te envolver Nas minhas psicose Hoje eu resolvi Tomar mais uma dose Uma dose de vida Me mostra uma saída Desse mundo louco É como a sopra fita De Nintendo O jogo continua Só que aí Eu não me entendo Renovadores Lontadas de assassina Um buquê de tristeza Arregados de cocaína Vários gritarem Eu sou bandido e não amar Quanto mais me conheço Eu vejo que só pioram Hoje o rap fez nascer um milionário Veio a frente da favela Um ex-presidiário Eu lembro do começo Mas nem tinha roupa Tava passando fome Indo pra vida louca Eu via espírito Sentado na minha cama Armas carregada Afasta quem me ama Do lado da biquê Existe uma igreja Lutada de família Sem a de incerteza E que o dinheiro Nunca cobre seu sorriso Basta o coração Pra perdoar um velho amigo Eu vou te dizer algo Que você não sabe Sua maior riqueza Tá na simplicidade Quando eu me perdo É que eu me encontro Tem coisas que eu sei Mas eu não te conto Eu não quero te envolver Nas minhas psicose Hoje eu resolvi Tomar mais uma dose Uma dose de vida Me mostra uma saída Desse mundo louco E aí Tchau